Na RTM, temos uma infra robusta e segura, totalmente alinhada com o compliance do segmento. Fornecemos serviços de cloud, colocation e hosting, com monitoramento ininterrupto e suporte especializado. Nosso backup possui um moderno dashboard que facilita a gestão de dados. Atendemos rígidos padrões de segurança e qualidade para proporcionar o melhor desempenho e alta disponibilidade. Nosso data center possui controle de acesso com duplo fator de autenticação, dupla abordagem para operadoras, sistema de climatização redundante, fonte de alimentação ininterrupta, sistema de geradores de backup, combate a incêndio. Além disso, nossos servidores, storages, switches e roteadores são de fabricantes que são referência em tecnologia. Tem mais uma vantagem. Ele fica bem próximo do Data Center Disaster Recovery, da P3. E uma vez dentro do ambiente da RTM, sua instituição estará conectada com os principais provedores do segmento financeiro. Por isso, confie em quem realmente conhece o mercado e conte com nossa equipe especializada para cuidar do seu ambiente de TI. RTM, o hub integrador do mercado financeiro.